Fusão interessante O chumbo slug E a gente misturar com pólvora Colocar pólvora dentro do chumbo Fazer o chumbinho explosivo Então eu peguei A bombinha dessa de Sanjão Tirei um pedaço E raspei Vamos ver se vai focalizar direitinho Focalizou? Vamos ver se focaliza Focaliza? Hum, que tá escuro Beleza Então pessoal Eu coloquei a pólvora E comprimi Vamos testar agora na Hudson Vamos dar uns disparos naquele bloco ali Tá bom? Vamos usar aqui com a caralha A nossa Hudson E o primeiro chumbinho Explosivo Vamos ver se não vai explodir É, explosivo tem que explodir, né? Então vamos lá Olha o pipoco Se esse tiro voltar pra cá Ele tá batendendo E aí? Piu um impacto violeta, não foi? Não Segundo chumbinho explosivo Cadê? Aqui Bem Assim O barulho foi bem diferente Segundo O barulho nos motivou O bloco Bem, ele faz pelo menos mais barulho Vamos lá Pode pausar o vídeo que eu trago o bloco Tá um cheiro de pólvora forte Beleza? Então esse bloco Ele é bem maciço Mas ó Aqui Um pegou aqui e outro aqui Daqui furou Perfeitamente Chega Normal de um fulminho assim Ele Fazer um Curaco nesse estilo E vejam que ele Quando bateu Ele meio que explodiu mesmo Se abriu O outro foi aqui Então Fulminho explosivo Até que Foi ideia doida Mas Ele Aumentou o impacto Ele não Reduziu o poder de perfuração Do fulminho Mas Deu impacto A ele E trincou até o bloco Então pessoal É isso aí Curte Se inscreva no meu canal Por favor Se gostou do vídeo Deixa aí nos comentários O que Achou da ideia Certo? Então é isso pessoal Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo